Esse tema é um tema muito importante, não só para professores, educadores, mas também para todos que são pais. Então, estamos transmitindo online para muitas pessoas que não são professores, mas são pais. Tem muito mais pai do que professor, não é verdade? E o tema é preparar a nova geração, como devemos preparar a nova geração. E nós sabemos que o trabalho para preparar a nova geração depende de professores e de pais. São as duas pessoas, os dois personagens mais importantes na formação da nova geração. Muita coisa que acontece na infância afeta o resto da vida da pessoa, pode causar problemas permanentes e pode dar frutos maravilhosos, positivos. E isso vai continuando, obviamente, até chegar à fase adulta, não é? Então, se não devemos desprezar as primeiras impressões, começando já com um ano, dois anos, já tem um efeito muito forte. Eu vim para o Brasil com sete anos, por isso que eu falo português sem sotaque. E conheço muitas pessoas que vieram com 10, 12, 15 anos e falam muito bem o português, mas falam com sotaque. Então, você percebe que os primeiros anos são determinantes. Eu tive alunos, era filho, era filha de um padre ortodoxo. Para os que não sabem, padres ortodoxos casam, não é? É da igreja grega ortodoxa, não é? Então, não vai pensar outra coisa. É filho de padre ortodoxo da Grécia. E ela falava grego, acho que árabe, português e estava aprendendo inglês. E era bem nova. Então, assim, é impressionante como é importante a influência, as primeiras influências no cérebro da criança, no psiquê dela, desde pequenininho. E a escola cristã começou com essa visão de ter um alinhamento entre a visão das famílias cristãs, dos pais que estavam querendo formar os filhos com valores cristãos. E uma escola que pudesse reforçar e ajudar na formação desses valores. Esse foi uma das bases da escola. Nós sempre falamos, é algo que meu pai, John Walker, sempre falava, ele era realmente o idealizador de muitos dos princípios da escola cristã. Antes de começar aqui em Jundiaí, há bem mais de 30 anos atrás, passo dos 30 eu nem conto mais, tá? Acho que é 33, sei lá, 33, 34, não sei quantos anos que tem. Mas antes de começar aqui, tinha em Rupiataba, Goiás, uma cidadezinha do interior, que fica 220 quilômetros de Goiânia, 300 e poucos quilômetros de Brasília. Tínhamos em escola cristã lá, com esses valores, com esses princípios. Então, meu pai originou essa ideia, teve essa ideia, ele nos educou em casa, grande parte do nosso ensino foi em casa mesmo. Então, aí você vê o tanto que é importante a participação dos pais, na formação dos filhos. E ele disse que para ter filhos saudáveis, com um equilíbrio emocional e para desenvolver todo o seu potencial intelectual, você precisa de três pernas. Um tamborete de três pernas, um tamborete de duas pernas não se sustém, né? Mas um tamborete de três pernas dá para sentar tranquilo, que ele dá para sustentar. E essas três pernas são diferentes, uma das outras, mas complementares, não devem ser contraditórias, não devem ensinar uma coisa em uma delas e outra coisa em outra delas, senão um faz e o outro desfaz. E essas três pernas são a igreja, a família e a escola. Então, cada uma delas faz um papel muito importante e não tem como substituir. Ou seja, a escola não pode fazer o papel da igreja e nem a igreja fazer o papel da escola e nem a família fazer o papel das outras e nada disso. Cada um tem o seu papel. Então, é muito importante que trabalhem juntos. E a escola cristã é uma escola pequena e mesmo das outras cidades que estão participando conosco, sempre é um projeto pequeno, não é um projeto grande. Não é um trabalho em massa, não é um trabalho em números, em quantidade. Mas, então, assim pode dar desânimo. Você pode pensar assim, o que vale a gente incutir valores que a maioria da mídia e a maioria da sociedade e a maioria das outras escolas não adotam? E a maioria das outras famílias também não. O que adianta? A gente é um pinguinho de água no oceano e vai sumir e não vai ter importância. Mas, se você estuda história, você vai perceber que isso não é verdade. O que muda a história não é a quantidade de pessoas, mas é a qualidade de algumas pessoas. Muito importante vocês gravarem isso e todos os professores sabem, inclusive pastores deveriam pensar nisso também. Não é importante ter milhares de pessoas na sua igreja que não tem compromisso nenhum, que vão nos domingos, que ouvem tudo e depois que tem algum escândalo, cai fora todo mundo e vai para outro lugar. Isso aí é perda de tempo. O que vale é investir sua vida em poucas pessoas, mas investir para valer, para que essas pessoas sejam mudadas, que elas sejam permanentemente mudadas. É isso que vale a pena. Jesus, o Filho de Deus, veio e Ele não mexeu, não tentou influenciar as multidões. Ele não tentou fazer mudança social. Ele não tentou mudar o governo. Ele não tentou acabar com a escravidão em todas as mazelas da sociedade. O que que Ele fez? Ele gastou tempo com doze pessoas. Olha o efeito. Mais de dois mil anos depois, o mundo nunca mais foi o mesmo. Milhões e bilhões de pessoas foram afetadas, porque Jesus se dedicou a doze pessoas. Isso é uma lição maravilhosa. Então, pensa bem, quanto sal você precisa para salgar uma comida. Por exemplo, o arroz. A proporção do sal é mínima em comparação com o arroz. Não é verdade? Só que faz uma diferença muito grande. Então, pensa assim com a sua salinha de alunos, com o seu trabalho diariamente, com as vezes o trabalho que um aluno dá. Nós temos experiência com alunos que deram muito trabalho, mas muito trabalho, bem mais do que os outros. E hoje trazem seus filhos para estudar na escola cristã. É muito bom saber, um dia teve uns que queimaram a agenda na frente da escola, fizeram uma coisa que nunca se fez. Um escândalo, ficou notável, ficou gravado. E depois traz os filhos para estudar na escola cristã. Odiava quando estava, mas ama agora que tem filhos e sabe o que precisa. Então, a influência não é por números, mas é por qualidade. Nós não precisamos cuidar de muitas pessoas, mas nós precisamos cuidar bem das poucas pessoas que Deus coloca em nossas mãos. Um pouco de sal tempera bastante comida. É isso que eu queria que vocês meditassem e pensassem. E depois, se você estudar a história, você vai perceber como pessoas chaves mudaram a história de sua geração. Se não vou demorar muito sobre isso, mas um exemplo foi a luta contra a escravidão na Inglaterra. William Wilberforce foi um político, um político que suportou grande oposição. Lutas de mar, parecia que não ia conseguir, mas ele conseguiu vencer esse mal da escravidão. Uma coisa tremenda. Então, tem muitos exemplos, você pode ter muitos exemplos. Teve uma autora nos Estados Unidos, Harriet Beecher Stowe, que escreveu A Cabana do Pai Tomás, que é uma ficção. Mas ela escreveu esse livro e esse livro pegou igual fogo nos Estados Unidos. É uma ficção, mas toca profundamente, faz chorar. Meu avô não gostava de chorar e meu pai lia o livro para a família. Ele saía na hora porque não gostava de chorar. Ele não gostava de nada emocional. Mas a minha avó adorava chorar e adorava artes, adorava cultura. E essa mulherzinha que escreveu o livro era baixinha. Ela era baixinha. E o presidente Abraão Lincoln, que foi presidente durante a guerra civil, que foi por causa da escravidão e venceu e acabou e erradicou a escravidão. Ele encontrou essa mulherzinha e ele falou assim, então você é a pequena mulher que começou a grande guerra. Então assim, existe um pensamento muito forte que é o seguinte, as ideias são mais fortes do que as espadas, do que as armas. E uma pessoa que tem moral, que tem consciência, que tem caráter, ela é mais forte do que os mais fortes exércitos, do que os mais fortes generais e executivos e tudo. Uma pessoa que Jesus não tinha, não tinha um exército, não tinha livros, não tinha dinheiro e não tinha cargo político. E olha o que ele fez na sociedade. Então, não precisa de nada, a não ser caráter, para que a pessoa seja um sal na sociedade e ela consiga fazer mudanças desproporcionais ao número de pessoas. Não é números que mudam a sociedade, não é as massas que são manipuladas, são pessoas que têm coragem de ser sozinhas, atacadas, presas, até mortas. Essas pessoas é que influenciam a sociedade. Então, a pergunta nossa é como preparar a nova geração. E é uma pergunta que eu acho que todo pai e mãe deviam estar preocupados com isso, e todos os professores e todas as escolas. Esse tema deveria ser dividido em duas partes. A primeira parte é como que desejamos que seja a nova geração. Qual o perfil dessa nova geração? Eu gostei demais das palestras hoje de manhã. Nossa, tão lúcido, tão objetivo, pegou assuntos tão complicados e tornou simples. fomos premiados. Hoje de manhã foi uma lição em como tratar assuntos difíceis de uma forma agradável, de uma forma prática. E você viu a questão que ele falou da jornada. E que a gente precisa saber onde quer chegar. E você viu uma outra coisa que ele falou, que esse onde quer chegar, que é o destino, tem a ver com os alvos que a sociedade impõe, que é o Enem, que é o Saeb, que... Ele falou outra coisa, não lembro qual foi a terceira coisa. Tinha três coisas, parece, embaixo. Mas eu queria falar sobre a outra coisa que ele falou também. Ele falou que eram os alvos específicos de cada escola. Nós temos alvos que não é só o aluno passar no Enem. Não é só o aluno tirar uma nota boa no Saeb, mas é o aluno também, além dessas coisas que são importantes, que nós temos que alcançar, que nós temos que ser excelentes, e nós não podemos sacrificar essas coisas por causa de outras coisas. É importante que nós tenhamos excelência, mas nós temos alvos com uma escola cristã. Nosso lema é informando a mente e formando o caráter. Então, é muito importante que todos os professores de uma escola cristã saibam quais são os objetivos especiais, particulares da sua escola, porque, afinal de contas, você está definindo o destino, onde queremos chegar, aonde queremos chegar. Então, eu vou tratar dessa primeira parte. Mas, para ser eficaz, que tem a pergunta, como preparar a nova geração? Tenho triste notícia para vocês, não vou explicar como preparar. Vou explicar qual é o perfil da nova geração. E como preparar vai ficar para vocês. Sabe? Mas nós vamos tratar isso no fim, direitinho. Como preparar a nova geração? Quer dizer, quais são as duas partes, então, da palestra? A primeira parte, o perfil da nova geração. Quais são as características dessa nova geração? Como queremos que ela seja? E a segunda parte é como cultivar, plantar os valores necessários para atingir esse alvo. Certo? Esse é um processo constante. É um processo de reavaliação constante, para ver se, do jeito que nós estamos fazendo, está caminhando para esse objetivo ou não. Aí entra tudo, inclusive, a questão da avaliação que ele estava falando hoje de manhã, que não é só em termos numéricos. Ele estava tratando bastante sobre a avaliação em termos de realmente captar as capacidades e as coisas. E isso dá para ter dados. Ele falou dados. Agora, formar o caráter, não sei se dados resolvem, mas deve ter algum jeito de medir avanços e alguma coisa nesse sentido. Mas é um pouco diferente a avaliação nesse sentido. A avaliação final é realmente na hora que o indivíduo que estudou aqui segue pela vida lá na frente e ele toma decisões corretas. Aí você fala assim, ele fez isso porque os pais dele plantaram isso nele e porque os professores e a escola plantaram isso nele. Você vai plantar e cultivar os valores que formam a pessoa que vai mudar a sua geração, que vai temperar essa massa sem gosto e sem sal, que vai ser sal. Onde ela for, ela vai causar mudança, ela vai trazer mudança positiva. Ela vai fazer uma diferença. E, gente, eu não tento, mas acontece. Sempre acontece. Não sei como que acontece. Adivinha quantas características que a nova geração deve ter? Pode falar bem, ó, sete. É, são sete, sempre dá sete. Sete é o número da perfeição, então vamos lá com sete. Então, não tem ordem de prioridade, tá? E quando eu ponho um, dois, três, não quer dizer que o um é mais importante que o dois, não, tá? Significa apenas que foi o que foi me surgindo na mente, tá? Então, essas sete são, podem ser de igual valor ou podem ter valor diferente. Eu sei que resolve isso aí. Mas os sete são importantes, são perfis das pessoas que nós queremos ver que nossos alunos se tornem no futuro. Nós queremos que quando eles sejam adultos, e no caminho para lá também, que eles se tornem pessoas com essas características. Então, o primeiro, eu tenho dificuldade de resumir, assim, de, eu tenho muitas ideias e vem surgindo rápido aí, boto lá e depois, assim, mas, pega aí e depois vê se dá para dar uma melhorada. Isso aqui saiu do forno, então, nunca foi dado em lugar nenhum, então, ainda dá para ser aperfeiçoado. Mas a primeira característica, então, questionadoras. Questionadoras. Nós queremos uma geração, e aí eu uso alguns termos que eu nem sei se estão usados mais ainda. Que eu ainda, eu estou começando, eu estou aceitando que eu estou começando a ficar velho. Começando, tá? Mas ainda tem 20 anos para ficar velho direito, né? Então, é, vamos lá. Então, assim, é, nós não queremos pessoas, Maria vai com as outras. Você conhece isso? Conhece esse termo ou não? Maria vai com as outras. Ou, folha de bananeira. Ou, massa de manobra. Ou, inventa aí, deve ter umas coisas novas aí. Pessoas que são camaleãs, pessoas camaleãs, que mudam de acordo com o ambiente. Se está num lugar bom, fala coisa boa. Se está num lugar ruim e todo mundo fala coisa ruim, começa a ficar ruim também. Nós não queremos pessoas que assumem as cores do seu ambiente. Nós queremos pessoas que se destacam. E se destacam, por quê? Porque tem opiniões fortes. E não tem opiniões... Vocês sabem, vou contar um segredo para vocês. Sabe por que eu sou palmeirense? Eu acho que eu já contei alguma vez, mas talvez muitos não sabem. O que que palmeiras tem que me atrair? Eu nem gosto muito de futebol. Gosto de vôlei, gosto de futebol. Mas por que toda vez que palmeiras joga, eu fico alegre? Eu torço para palmeiras. Por quê? Fiz um estudo, descobri que palmeiras é o melhor time. Não. É simplesmente por quê? Os vizinhos dos meus filhos, na idade que eles eram influenciáveis, eram palmeirenses. Aí meus filhos ficaram palmeirenses, porque os vizinhos eram palmeirenses. E os pais portabela ficaram palmeirenses. Agora, vai entender que meus três filhos casaram com São Paulinos. Três filhos. E não escolheram assim, ser São Paulino, vou casar com você. Não. Coincidência, né? Mas não conseguiram casar com o palmeirense, casaram com o São Paulino. Mas veja bem que coisa interessante. A convicção para você ser palmeirense não é baseada em nada. É simplesmente algo que você gostou e pegou e... E beleza. Entendeu? Então, eu não estou falando sobre fortes opiniões nesse sentido, não. Eu estou falando de pessoas que têm fortes opiniões, porque estudaram os dois lados da questão. Porque leram. Porque ouviram. Porque meditaram. Porque conversaram com pessoas que entendem. Porque aos poucos também mudaram um pouco a sua cabeça por causa de alguém que leu um livro a favor, depois leu um livro contra. porque analisou, porque pensou e foi formando, 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 até chegar em uma opinião forte. E não vai mudar isso porque leu um artigo no jornal, ou porque aparece algum jornalista falando na televisão uma coisa. Ele falou assim, não. Isso aí está errado. Porque nem um jornalista está falando. Estudou igual eu estudei. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? É sério esse negócio. É sério. O meu país está sendo tomado de assalto por mentiras na mídia. Só que antigamente a mídia era dividida. Ela não era única. Ela tinha dois lados. E você lia um, lia o outro, vinha um, vinha o outro. Hoje não. Hoje você fala contra, fora. Hoje você faz a coisa, corta. Eu não estou reconhecendo o meu país. Porque a liberdade de expressão era um dos valores petros do nosso país. E foi fundado. Foi fundado por pessoas que queriam garantir que a pessoa podia crer o que quisesse. E podia falar o que quisesse. E ninguém podia tapar a boca dela. Isso era um dos valores que os Estados Unidos foram fundados. E isso preserva a liberdade das pessoas de não ser torcedoras. Pode ser torcedor de time. Mas não de verdades que vão afetar o país inteiro. Então nós temos que formar pessoas questionadoras. Que não podem ser manipuladas pela mídia. Que sabem que o fake news não é só das redes sociais. Está nos jornais. Está nas televisões. Eles tampam. Eles apagam. Eles tiram fora tudo que não vai dentro da linha que eles querem que seja. Seja qual for a linha. Eles apagam tudo. E você vai na conversa deles. E você é simplesmente um ignorante que é levado porque alguém falou. E eu não vou tomar seu tempo para mostrar artigos. Onde a manchete fala uma coisa. E o texto fala outro. Fala outro. O texto. Você lê a reportagem. Ele fala totalmente diferente do que a manchete. Sabe por que eles fazem isso? Porque a maioria das pessoas só lê manchete. E depois sai falando. Você viu? Saiu no jornal. Que isso aqui. Eu lembro uma vez. Eles falaram que o Papa falou um negócio. E puseram o trechinho dele falando. Mas quando você viu o contexto. Ele não tinha falado nada daquilo. Tiraram do contexto. Então. A manipulação da mente das pessoas. É uma arte. Que está sendo praticada. Com eficiência hoje. E nós temos que criar pessoas. Formar pessoas. Que não são manipuláveis. Que escutam. Analisam. Mas comparam. Com o fundamento firme. Que formaram. Por esse processo. Que eu falei com vocês. Que é desgastante. É muito fácil. Eu sou disso. Eu sou daquilo. É muito fácil. A maioria não quer se dar o trabalho. Mas é difícil você ser uma pessoa. Que tem opiniões. Muito fortes. Muito baseadas. E que realmente. Mantenha essas opiniões. Quando todo mundo. Na sua classe. No seu. Repartição. Crê o contrário. Você se torna então. O do contra. Mas ninguém mais. Está todo mundo mais estudando manchete. E você está estudando as coisas. Não quer dizer que você está certo. Mas quer dizer que você tem muito mais base. Do que os outros. Que não estão olhando. O que está acontecendo. A verdade completa. A verdade pura. Ninguém tem domínio dela. Então você sempre precisa entender. Que a sua verdade. Não é a verdade completa. Nunca. Mas a pessoa questionadora. Ela quer chegar o mais perto da verdade possível. Ela se esforça. Não para a torcida. Ela se esforça para achar a verdade. Se a verdade for contrária às preferências dela. Não tem problema. Ela quer a verdade. Ela quer aquilo que aconteceu de verdade. Aquilo que produz de verdade. Ela quer os fatos. Ela não quer. Simplesmente. Um apoio para a opinião dela. Ela quer a verdade. Verdade perfeita. Completa. Absoluta. Sobre muita coisa. Não tem jeito de saber. Mas chegar perto. Ter base para desmascarar um monte de mentira. Isso tem jeito sim. Com certeza. Então nós queremos. Nós não queremos mandar. Pessoas para a sociedade. Que sejam mais uma. Dessas maleáveis. Dessas manipuláveis. Não. Nós queremos formar pessoas. De opiniões fortes. Que sabem questionar. Fazer perguntas certas. Que sabem. Pensar com originalidade. Deixa eu falar um negócio para vocês. Que é muito importante. Acabei de ler um livro. Sobre uma instituição lá em Israel. Que começou. Eu não lembro o ano que foi exatamente. Mas começaram uma escola. Tinha o seguinte. O seguinte posição. Nós vamos pegar os alunos mais brilhantes. Assim que formarem no ensino médio. Em vez de fazer a faculdade. Eles vão estudar conosco. E vão ser brilhantes em matemática. Em computação. Em ciência. Essas coisas. Mais exatas. Porque eles terem essa tese. E desses 30 ou 40 anos. Que eles estão fazendo isso. De lá saíram. Alguma das maiores invenções. Na Israel. E para o mundo. Dessa escola. Dessa escola. Porque os alunos. Eles falam assim. Nessa fase. Terminando o ensino médio. É a fase onde o ser humano. Tem mais criatividade. Mais. Ele consegue produzir mais. Do que em qualquer outra fase da vida. Então eles honraram isso. Só que esse pessoal. Que é extremamente inteligente. Se chamaria de nerd. Não gosta muito. De lidar um com o outro. Certo? Eles são meio antissociais. E nessa escola. Eles são obrigados. A trabalhar em conjunto. E depois. Numa fase. Eles tem que ir lá para a marinha. Ficar com os marinheiros. Eles tem que ir lá para a força aérea. Ficar com a força aérea. Eles tem que ir lá para os soldados. Ficar nos tanques. E ficar semanas junto com eles. Para não ficar só na teoria. Eles tem que ver os problemas. Ver o míssel chegando. Ver a bomba estourando. E falar assim. Como que eu posso fazer. Para isso parar de acontecer. E eles ensinam eles. Nada é impossível. Tudo você pode fazer. Nada é impossível. Vai atrás. Inventa a ideia. Trabalha em conjunto. Em equipe. E você vai conseguir. Então eu não quero tomar mais tempo. Sobre um livro todo. Isso é impressionante. Esse projeto. Como que eles conseguiram fazer. Sempre aquele domo de ferro. Que pega todos os mísseis que estão entrando. Foi produto desse pessoal. Dessa escola. Então assim. Existe um potencial dentro das pessoas. E o nosso papel. Não é impor sobre as pessoas. Sobre os alunos. As nossas opiniões. Mas é permitir que eles entendam. E começam a pensar com originalidade. E começam a ver os furos nos seus pensamentos. Começam a ver onde está errado. E começam a apurar esse processo. De ser original. Tem que argumentar com lógica e inteligência. Tem que duvidar do discurso da mídia. Mas tem que duvidar também das teorias de conspiração. Então quando a gente fala que a mídia está toda falsa. E está mesmo. Está comprada. Está comprada. E a gente percebe exatamente. Eu pego muitas informações dos Estados Unidos. Outros meios. E vejo a mesma informação chegando aqui. Na televisão. É totalmente. Absurdamente contrário. Nem vale a pena assistir. Nós sabemos que algumas emissoras foram compradas pela China. Majoritária. E outras. E você percebe exatamente como é que funciona. Então assim. Nenhuma fonte é fidedigna. Nenhuma fonte é sempre certa. Não. Não tem isso não. Mas tem que ir comparando. Tem que ir vendo. E aí você consegue ir chegando. Um pouco mais próximo da verdade. Não com a verdade total. Mas um pouco mais próximo. Então veja bem. O que nós queremos? Alunos questionadores. Que tem opiniões fortes. Que embasaram as opiniões fortes em muita pesquisa. Em muito trabalho. Em muito ouvir coisas contrárias. Que sabem argumentar com lógica. Sabe? Com originalidade. Com inteligência. Não aceita o discurso da mídia. Mas também não aceita a teoria de conspiração. Que circula muito nas redes sociais. Teorias de conspiração loucas. E muitas pessoas. Eles sentam em contato comigo. E perguntam. E o que você acha disso? Loucura. Absurdo. E tem muita coisa que eu também. Fico na dúvida. E mando para outros mais sábios do que eu. Nesse sentido. Com mais tempo. Para ir atrás. E desmistificam rapidamente. Então tem coisa que viraliza. Que é totalmente balela. Não tem nada a ver. Sabe? Então tem que duvidar dos dois lados. E tem que ser uma pessoa que está procurando a verdade. Bom. Segundo ponto. Parece o contrário do primeiro. Mas não é. Não é o contrário. Tem que conviver na mesma pessoa. Essas duas características. Humildes. Então a primeira é questionadoras. E o segundo é humildes. Você pensa que é uma pessoa que tem convicção. E que crê naquilo. E que baseou bastante. E pesquisou bastante. Você pensa nela muitas vezes que é uma pessoa arrogante. Certo? Ela se acha dono da verdade. E isso é uma pessoa nojenta. Não é uma pessoa boa de se relacionar não. Uma pessoa que se acha dono da verdade. Em qualquer assunto que seja. Ela não escuta você. Ela tolera você falando. Mas enquanto você está falando. Ela fala assim. Ela nem presta atenção no que você está falando. Porque ela acha que você é um ignorante. Que ela sabe as coisas. Certo? Então isso é falta de humildade. A pessoa precisa ter humildade. O que é que traz humildade? É saber suas próprias limitações. É ter consciência. De que você não é dono da verdade. Entendeu? Que suas opiniões podem ser fortes. Bem envasadas. Mas você não é o dono da verdade. Então quando você é humilde. Você fala assim. Não. Mas eu sou limitado. Eu sei que sou limitado. Eu sei que eu posso estar errado. Eu sei que posso estar errado. Mas eu não vou mudar. Só porque você está falando. Só porque eu seria eloquente. Eu vou mudar. Se você me convencer. Eu só mudo alguma coisinha. Se você provar para mim. E eu achar que seus argumentos são corretos. Se não. Eu não mudo. Mas eu te respeito a si mesmo. Então. A humildade inclui. Primeiro elemento. Que você conhece suas limitações. Você reconhece suas limitações. Então você não tem uma humildade falsa. Uma humildade fingida. Não. Você tem uma humildade verdadeira. Você sabe que você não sabe tudo. Segundo. Você respeita as pessoas. Que pensam de forma diferente. E o que é respeitar uma pessoa que pensa diferente. Se você. Acha que ele é. Ele está querendo uma mentira. Ele é enganado. Ele é ignorante. Você não vai respeitar ele. Você pode até ser educado com ele. Mas você não vai respeitar ele. Respeitar. Significa que eu acredito. Que se eu prestar atenção. No que ele está falando. Alguma coisa eu vou aprender com ele. Então isso é respeitar. Respeitar e pensar. Ele não pode estar 100% errado. E como ele é diferente do que eu. Pode ser que eu possa aprender alguma coisa com ele. Então eu devo respeitar. De coração. E não só na educação. Eu devo respeitar. Porque eu considero. Que eu sou limitado. E que ele pode ter coisa. Que vai me enriquecer. Lógico. Logo. Se eu penso assim. Eu não vou escutar tolerando. Eu vou escutar. Prestar atenção. Eu vou escutar. Prestar atenção. Porque pode ser que está. 90% errado. Mas os 10% certo. Vão me enriquecer. Vão me ajudar. Certo. Então é isso que eu quero dizer. Sobre humildade. Eu quero ser questionador. Eu posso discordar. Totalmente. Várias coisas da pessoa. Mas eu nunca acho. Que eu não posso aprender alguma coisa com ela. Então isso chama humildade. E respeito. Nós precisamos. Ter valores morais absolutos. Que nada vai mudar em nós. Mas nós temos que ter humildade. Para entender. Que a maneira de aplicar esses valores. Nossa maneira. Pode não ser a certa. Pode haver. Outras maneiras. Pode ser que a pessoa que nós discordemos. Também tem valores morais. E acha que está seguindo. Ela pode ser enganada. Mas ela pode também ser. Ela pode estar sinceramente enganada. Mas ela também pode ter alguma coisa. Que vai nos ajudar. E nos corrigir. Então assim. Entende? É uma coisa muito difícil. Ter fortes convicções. E não ser o que o pessoal chama de turrão. Sabe? Uma pessoa que nunca admite que errou. Uma pessoa que nunca admite que está errado. Sabe? Ele sempre arrumou uma desculpa. Para ele não estar errado. Isso inadmissível. Nós temos que ter coragem. Falar assim. Não. Isso aí estava errado. Mudei. 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 Entendi. Então eu estou errado. Estava errado. Entendeu? Nós temos que ter essa humildade. Então. Eu espero que você consiga segurar essas duas coisas na sua mente. Porque é esse tipo de aluno que a gente quer. Sabe? Ele quer. Nós queremos que ele seja uma pessoa com fortes convicções. Bem embasados. Que não é Maria vai com as outras. Que não é influenciável. Mas é humilde. Respeitador. E crê. Que talvez a pessoa contrária tenha alguma coisa. Que pode nos acrescentar. Então essa pessoa. Ela é uma pessoa firme. Uma pessoa que vai criar respeito. E uma pessoa. Que vai influenciar a sociedade. Porque as pessoas veem que ela não se acha dona da verdade. Mas ela tem convicções fortes. E muitas vezes as convicções dela estão certas. Porque são muito bem embasadas. Vamos para o terceiro ponto então. Terceiro ponto. Agora aqui não é uma palavra só. Depois vocês conseguirem achar uma palavra. Tudo bem. Questionadoras. Humildes. E aqui eu pus uma frase. Que odeiam o desperdício. Que odeiam o desperdício. Nós queremos pessoas que odeiam o desperdício. Em casa era crime capital. Você deixar a comida no prato. Aquele argumento que todos vocês já sabem. Talvez tiveram pais que falaram. Tem gente morrendo de fome. E você está jogando isso fora. Você colocou no prato. Você come. Sabe. A restaurante de quilo foi a melhor coisa que inventaram. Porque aí pelo menos. Não vem uma coisa que você não pediu. Você colocou no prato. Então você come. Quer pouco. Põe pouco. Né. Mas não desperdice. Outra coisa. Meu pai incutiu na gente. Mesmo. Ele dava dinheiro para ir comprar leite. Comprar pão. Dava cinco reais. E sobrava vinte centavos. Chegava de volta e falava assim. Ah. Está aqui o leite. Eu falei. Cadê os centavos? Ele queria os vinte centavos. Tinha que dar os vinte centavos. Não tinha esse negócio de. Não. Mas vinte centavos não é nada. Tinha que entregar os vinte centavos. Ele queria tudo o que fosse feito. Certinho. Até os centavos. A Gilda fica alegre com isso. Porque isso é a base. Essa é a base da. Da segurança. Por exemplo. Nós temos uma empresa lá em Americana. Que é de. De cópias. Né. Gráfica rápida. E papel é barato. Né. Papel é barato. Aí passou um. Estragou. Passou outro. Estragou. Passou outro. Quanto que vale? Fração de centavo. É. Vai deixando os frações de centavo. Você jogar de fora. Para você ver. É uma atitude. É uma atitude. O desperdício. Não tem nada a ver com a quantidade. Tem a ver com o princípio. Desperdício é do inferno. Desperdício é pecado. É crime. E eu quero ir mais fundo sobre isso. Que isso é muito importante. Porque nós estamos criando uma geração. De crianças mimadas. Sabe. Que não sabem o valor das coisas. Eles não suaram para produzir. Eles não trabalharam junto com outras pessoas que produziram. Eu não sei se vocês sabem. Mas à medida que a gente vai ficando mais velho. Eu vou contar para vocês. Eu já trabalhei na enxada muito. Em Goiás. Eu já dormi em cama molhada com a chuva. Eu já passei de bicicleta no meio da água. No meio da enchente de noite escuro. Eu já carreguei balde de água. Regador para molhar a horta. Eu já vendi de porta em porta. Já fiz um monte de coisa. Eu fui em gráfica. Eu já trabalhei desde o chão. Até em cima. Tudo. Eu sei o que acontece. Então quando eu vejo uma coisa. Eu sei que aquilo custa. A Bíblia fala. É bom para o jovem carregar carga pesada quando é jovem. Para ele ter sabedoria quando ele fica mais velho. É isso que falta nessa geração. Eles não tiveram que levantar cedo. Eles não tiveram que puxar a enxada e suar lá fora. No sol. Sabe? Ele é um dos donos das grandes gráficas evangélicas lá em São Paulo. A imprensa da fé. Quase todos os livros evangélicos que você pega estão escritos em imprensa da fé. O dono dessa gráfica começou lá como faxineiro. Agora ele vai lá para a Alemanha comprar arroz de papel e maquinário. Mas se vê ele qualquer dia. Ele está junto com as faxineiras. Junto com os caras que estão debaixo da marca consertando. Ele não é um executivo. Ele é uma pessoa que sabe. Sabe? É uma pessoa que trabalhou. Uma pessoa que lutou. Uma pessoa que esteve junto. Ele respeita todo trabalhador. Ele respeita a faxineira. Ele respeita todo mundo que trabalha em tudo. Porque ele sabe que trabalho é chato. É duro. É custoso. E é honroso. E produz coisas boas. Agora eu pego essas coisas boas. Que custaram caro. E eu desperdiço. É absurdo. É absurdo. Então nós precisamos criar nessa geração. Uma coisa que é diferente que a maior parte dessa geração. Que vai em shopping, vai em lugares. Não tem essa. Mas eles precisam ter na sua cabeça. Isso aqui custa caro. Pessoas sofreram. Pessoas soaram. Grande parte das coisas vem da China. Trabalho escravo. Em pé. 14 horas por dia. Sem descanso semanal. Sem nada. Sem direito. Por isso que chega aqui baratinho. As custas de alguém que está morrendo. E nós jogando fora. Então nós precisamos ter uma noção. Nós precisamos passar essa noção. Do valor das coisas. Do valor do trabalho. Do valor da produção. Do quanto custa. E não é só o trabalhador. Chão de fábrica não. Daquele que pensou. Daquele que tomou na cabeça. Daquele que quebrou várias vezes. Financeiramente. Para depois se reerguer. Ele merece ganhar o fruto do seu trabalho. Ele precisa ganhar. Sabe? Então nós precisamos entender. Que esse negócio. Que todo mundo é igual. E todo mundo tem que ganhar igual. Nem Deus quis isso. Ele deu diferente para cada pessoa. E uma das. Um dos dez mandamentos. É não cobiçarás o que é do outro. Deus é a favor da propriedade privada. Deus gosta que pessoas possuem as coisas. Que as pessoas que possuem as coisas. Trabalharam pelas coisas. Zeram pelas coisas. Cuidam das coisas. E passam essas coisas para seus filhos. Deus é a favor disso. Essa é a coisa da Bíblia. A Bíblia não é socialista. Comunista. A Bíblia é. De propriedade particular. Ele diz. Não cobiçarás o que é do outro. Um dos dez mandamentos. Então. Você precisa valorizar. E você precisa passar para seu filho. Essa valorização. Mas o outro lá no mercado. Está jogando fora. Lá no cerrado. Eles jogam fora. Em vez de dar para os orfanatos. Deve dar para os necessitados. Não. Eles jogam fora. O que vai fazer a diferença? Essa pouquinho de comida aqui. Não tem. Não interessa. Você vai dar conta do que estava no seu prato. Você vai dar conta da água que você gastou e desperdiçou. Você vai dar conta de tudo o que você fez. Você vai chegar no dia do juízo. E vai dar conta do que você fez. Com o seu trabalho e com o trabalho dos outros. Certo? Então isso precisa entrar profundamente na mente das crianças. E deixa eu dizer. Eu vou entrar mais nisso em outros aspectos. Mas eu não vou passar para o próximo ponto sem dizer o seguinte. Eu não sou a favor do capitalismo selvagem. De compadrio. Onde pessoas têm yachts. Têm aviões particulares. Que não precisam. Que se precisassem tudo bem. Mas que não precisam. Que jogam dinheiro fora em festas. Enquanto pessoas estão passando fome. Acho absurdo. Criminoso. É o desperdício. É o desperdício em larga escala. É absurdo. Saber que tem milhões sofrendo e morrendo. E você está jogando fora. É, mas eu trabalhei. Mas eu ganhei. Não tem nada a ver. Sabe? É uma injustiça. É errado. É errado. Você vai dar conta. A Bíblia está indo falar disso. Você vai dar conta. Não é pecado ser rico. Mas é pecado não usar da sua riqueza. Para aliviar o sofrimento que está no mundo. Isso é pecado. É pecado desperdiçar. Que seja pequeno. Que seja grande. Que seja muito. Pouco. É pecado. É pecado. É crime. Você vai dar conta disso. Então. Terminando esse ponto. Eu quero dizer o seguinte. Desperdício. Com certeza. Exatamente. Vem observar. Desperdício em qualquer forma. Meu pai era muito rígido sobre isso também. Tempo. É muito precioso. É todo um outro assunto. Mas é muito importante. Está dentro desse assunto de desperdício. Mas vale a pena. Eu tenho aulas que eu dou. Sobre ética cristã. Que falam muito sobre isso. Que você pode não ter dinheiro. Mas você tem tempo. Igualzinho. Deus deu tempo igual para todo mundo. 24 horas por dia. Então você pode não ter dinheiro. Aí você não vai dar conta. Se você não tinha dinheiro. Não vai dar conta dele não. Mas do seu tempo você vai. Então é muito sério isso. Com certeza. E não quer dizer que a pessoa não vai ter lazer. Não quer dizer que a pessoa não vai assistir filme. Não vai ler livro. Não vai descansar. Não vai para a praia. Não quer dizer nada disso. Porque isso faz parte do uso correto do tempo. Tudo com moderação. Tudo dando uma base justa. Você volta e trabalha muito melhor. Não é verdade? Então assim. Você não pode ficar trabalhando o tempo todo. Ou produzindo o tempo. Não. Você precisa. Tem todo o equilíbrio. Então Deus é a favor do equilíbrio. Então tempo gasto em lazer não é pecado. É saudável. É bom. É certo. Mas não em excesso. E não em prejuízo dos outros. É isso que a gente precisa entender. Então só terminando esse assunto aqui. Do desperdício. Eu queria dizer o seguinte. Precisamos inculcar na mente dos alunos. Das crianças. O valor das coisas. E o que significa o valor das coisas? De quem produziu. Ou seja. Os inventores. Os que ganham milhões. Por causa das invenções deles. Das coisas que eles fizeram. Precisamos entender. Que não é qualquer um que conseguiu fazer isso não. Ele não foi sucesso à toa. Ele merece ganhar. Tem valor. E todos os milhares de pessoas que trabalham para ele. Tá? Nós precisamos entender. Valorizar. Mas nós também precisamos valorizar. Aqueles que necessitam. Tem pessoas. Pessoas que necessitam. Nós precisamos valorizar dos dois lados. Quem produz. E quem necessita. Nós precisamos estar sensíveis. Ao valor da produção. E ao valor da distribuição. Voluntária. Para aqueles que precisam. Nós precisamos valorizar essas coisas. Entendeu? Então as coisas. São inanimadas. As coisas não tem moral. As coisas. Mas gastou alguém para produzir. E tem gente precisando. Certo? Então é isso que a gente precisa saber. Valorizar. Quem produz. E quem precisa. Nós precisamos estar conscientes disso. Né? Conscientes dessas duas coisas. Agora vamos seguir em frente. Para o ponto número quatro. Autênticas. Eu usei essa palavra autêntica. Eu acho que está certo. E quem é autêntico. Ele odeia falsidade. Hipocrisia. Discrepância entre o discurso e a vida. Se você tem valores. Antes de proclamá-las. E querer empurrá-las para os outros. Vive esses valores. Não fica falando de uma coisa. Que você não vive. Isso é uma coisa horrível. Tem muita gente falando um monte de coisa. E elas não vivem nem a primeira coisa do que eles estão falando. Sabe? Eu sempre falei, por exemplo. Você quer ajudar órfãos? Não ajuda alguém que tem uma ideia de fazer um orfanato. Tá? Ele está esperando ganhar dinheiro para poder montar o orfanato. Então você vai ajudar ele para ele poder começar o orfanato que ele está sonhando em fazer. Não. Não ajuda ele não. Não vai adiantar não. Vai desperdiçar tudo. Agora vai atrás de alguém que já está pegando o orfanato na sua casa. Essa pessoa não está conversando. Ela está fazendo. Essa pessoa merece ser ajudada. Porque o dinheiro que você vai dar para ela vai chegar em quem precisa. Porque já está fazendo sem você ajudar. Vai atrás de quem faz. E não atrás de quem fala. Investe em pessoas que estão fazendo. Você quer fazer? Faça. Mas eu não tenho quase nada. Não tem problema. Faz o que é o pouco que você tem. Vai e faz. Não fica falando para os outros fazerem uma coisa que você não faz. Não fica falando para o governo fazer. Faz. Você quer fazer? Você acha que é justo fazer? Então vai e faz. Não fica esperando os outros. Tem uma piada sobre isso. Que é muito engraçada. E infelizmente é verdade. Alguém falou para alguém. Se você tivesse. Dois apartamentos. Você daria um para o outro que está sem apartamento? Daria. E se você tivesse dois carros. E o outro está precisando de carro. Você daria para ele? Daria. E se você tivesse duas galinhas? Você dava o outro? Não. Galinha não. Galinha não. Você dá o apartamento e o carro não dá a galinha? Não. Porque galinha eu tenho duas. Apartamento eu não tenho nem carro. Mas galinha eu tenho. Eu não quero dar não. A moral da história é que. A pessoa quer fazer favor com o bem do outro. Ele não lutou para ganhar. Ele não trabalhou. Ele não soube. Mas ele quer que o outro dê. Pode dar. Pode dar. Pode dar. Eu não tenho mesmo. Mas minhas duas galinhas não. Uma não. Então o egoísmo. Ele está aí arraigado no ser humano. Então você quer que a pessoa seja altruísta. Que a pessoa queira dar para os outros. Ela tem que começar a dar. E não ficar falando para os outros dar. Ela tem que dar. Mas é pouca coisa. É quase nada. Ela é pobre também. Não tem problema. Tem que dar até doer. E a pessoa que aprende a dar quando dói. Ela começa a receber. Começa a receber. Começa a prosperar. Começa a ter mais. E ela vai conseguir dar mais. Mas se você não dá no pouco. Você não vai dar no muito. Tem muita gente esperando para dar. Sabe? Eu estou esperando para ter. Para poder dar. Que isso? Nunca vai dar. Nunca vai dar. Você nunca vai ter para dar para os outros. Tá? Quando você quiser dar. Você tem que dar. Quando não tem mesmo. E aí. Você vai receber mais. Vai receber mais. Vai receber mais. E vai. Fluir. E vai dar certo. Então. Essa discrepância. Entre. O discurso. E a vida. Jesus disse. O que Jesus falou? Não presta atenção no que o cara fala. Olha os seus frutos. Você conhece a árvore pelos frutos. O discurso pode ser bom. E a prática. E a prática. Ensina seus alunos. Os seus filhos. A não ficar falando para os outros. Fazer coisas. Ensina eles a fazer. Depois que você começa a fazer. E você realmente faz e paga o preço. Você tem direito de falar. Você tem direito de falar. E de influenciar a sociedade. E de levar a sociedade a fazer também. Tá? O discurso é bom. É importante. Mas o discurso vem depois. Da vida. Da prática. Só depois. E agora vamos levantar então. Só alguns assuntos para vocês. Entenderem onde eu quero chegar com isso. Tá? É um assunto que é muito forte. Entre cristãos. É o assunto do aborto. Na verdade. Todo mundo está falando tanto das mortes pela Covid. Triste. Drástica coisa. Mas é tipo. Sei lá. Quanto está hoje? Dois milhões do mundo. Alguma coisa. Sabe quantos abortos do mundo? O ano passado. 45 milhões. É mais do que acidente de trânsito. É mais do que qualquer outra doença. É mais do que qualquer coisa. 45 milhões de abortos. É um crime. É um absurdo. Então. Ser contra aborto. É correto. Nós não podemos. Quem calar consente. Nós temos que ser contra. Nós temos que. Falar mal disso. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que votar contra isso. Porém. Não é só isso. Você se sente tão justo. Sabe. Eu estou lutando contra o aborto. Você não é mulher. Você não tem todos os problemas que ela vai ter. Você. É fácil para você. Não tem preço nenhum. É fácil você levantar uma bandeira. E falar mal de quem está fazendo. É todas as coisas. Você precisa entender que tem um outro lado também. Sabe. Se você é contra o aborto. Você já. Já esteve com pessoas. Em crise. Adolescentes. 15 anos. 16 anos. Você já esteve com essas pessoas. Já esteve junto com as pessoas. Na crise que elas estão. Onde que a criança vai ficar. Como vai ser. O que vai acontecer. Não adianta ser só contra o aborto. Você também tem que carregar a carga. Do que vai acontecer com essas crianças. Entendeu. Então. Não adianta ser uma pessoa. Que impunha uma bandeira. Mas não cuida do outro lado. Entendeu. É isso que eu estou querendo dizer. Não pregue uma coisa. Que você também não paga o preço. Que você não vai atrás. É fácil levantar uma coisa. Que não custa nada para você. Outra coisa. Nós somos a favor dos valores da família tradicional. Nós somos contra qualquer coisa. Que desmancha a família tradicional. Mas isso é importante. Isso é certo. Existe uma guerra se errada hoje. Para acabar com a família tradicional. Para acabar com esses valores. Mas isso mais uma vez. Pode se tornar uma bandeira. Que você levanta. E você leva ao extremo. Você tem que respeitar as pessoas. Que pensam diferente. Que tem maneira de viver diferente. Você tem que respeitá-las. Não pode esconjurá-las. Mas você é a favor dos valores da família tradicional. Mas você precisa respeitar as pessoas que não pensam como você. E só terminando esse assunto aí. Que é bem polêmico e bem difícil. Mas é necessário. Porque é coisa da sociedade. Nós temos que ter a atitude correta. E nós temos que passar a atitude correta para a próxima geração. Sabe? Só porque a pessoa não vive a família tradicional. Não quer dizer que nós não respeitemos o direito dela a ser diferente e pensar diferente. E não tratemos ela com igualdade e com respeito. Nós temos que ser. Agora. Veja uma diferença. Peça bem atenção. Existe uma coisa. Que nós temos que combater. São pessoas que não só pensam diferente. Mas querem influenciar os outros contra nossos valores. E levar pessoas que não tem nada a ver para agir igual elas. Isso está errado. Isso a gente tem que combater. Certo? Então eu não sei se tratando assim tão rapidamente desses assuntos. Deu para vocês entenderem. Mas eu acho que é importante você entender. Que existe um equilíbrio. Existem pessoas fanáticas contra o aborto. E contra pessoas que querem destruir a família tradicional. E eles chegam no extremo. O que não é o correto. Mas existem pessoas também que estão tolerando. Estão abrindo mão. Estão relativizando. Achando que isso não tem problema. E precisa entender que existe um equilíbrio nessas posições. Nós precisamos ser contra coisas. Que a palavra de Deus é contra. Mas nós precisamos respeitar as pessoas que não pensam como nós. Mas nós precisamos ser fortes em nosso discurso. Contra pessoas que estão querendo inculcar. Inculcar valores contrárias à vida cristã. Têm direito de viver a vida como eles querem. Mas não têm direito de obrigar a sociedade a concordar com isso. Eles têm direito. Têm liberdade na nação. Mas não têm direito de inculcar, infiltrar esses valores contra a vontade das pessoas. Bom, quinto ponto então. Como eu disse. Não estão em ordem de prioridade. Estão aleatórios. Mas alguns desses valores são bem mais importantes do que outros. Com certeza. Sabe? Com certeza são coisas mais importantes. Mas não estaria aqui se não fosse importante. O quinto ponto é que a pessoa é igualmente confortável no mundo digital e no mundo analógico. Nós queremos formar pessoas que estão confortáveis no mundo digital e no mundo analógico. Ou seja, se você quiser resumir isso, você pode resumir em uma frase. Quando cai energia, não tem energia elétrica e não tem Wi-Fi, a pessoa está contente do mesmo jeito. Queremos formar uma geração que caiu energia, não tem luz e não tem Wi-Fi, ela está contente do mesmo jeito. Ela sabe usar as redes sociais, ela gosta de usar, ela sabe pesquisar. Mas se não tiver energia elétrica e não tiver Wi-Fi, ela pega um livro de papel mesmo e lê. Ela pega pessoas e conversa com elas. Ela sabe inventar jogos de qualquer coisa. Ela fica feliz tendo ou não tendo. Por isso que eu falo assim, igualmente confortável no mundo digital ou no mundo analógico. Nós temos que formar pessoas. Hoje está todo mundo falando que tem que desenvolver a parte digital. Tem que ser bom no digital. Quase todas as profissões hoje vão ser muito fortemente digitais. Tem que ser bom no digital mesmo. Não tem dúvida sobre isso. Mas não pode ser viciado, dependente. Sabe? Começa a tremer se não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi. As crianças hoje estão bem assim, né? Difícil, né? Uma nova geração, muitos deles não estão conseguindo interpretar linguagem corporal. Eles não sabem interpretar o que a pessoa está pensando. Pela expressão do rosto. Pela postura. Porque não gastou. Eu gostei demais dessa música que cantaram, né? Minha vida é na frente do computador, né? Foi terrível, né? Foi terrível ficar só no computador. O computador é muito bom. O zoom é muito bom. Eu gosto. Mas chega uma hora que fala, ai meu Deus, acaba com isso, né? Entendeu? Porque nós precisamos encontrar com as pessoas. Nós precisamos conversar com as pessoas. A coisa não é só informação. A coisa não é só recado. Não é só conteúdo. A coisa envolve emoção. Envolve expressão. Envolve tom de voz. Envolve uma série de coisas. Envolve humor. Envolve um monte de coisa. Então nós não podemos formar essa próxima geração aleijado no mundo analógico. Não podemos formar pessoas aleijadas que só sabem relacionar pela internet. Entendeu? Não podemos fazer isso. Nós temos que formar pessoas que conseguem ficar alegres sem internet. Entendeu? E para isso vai gastar um trabalhão, né? Tem que trabalhar nisso mesmo. Seis. Educadas. Isso aqui vocês podem agradecer minha esposa por ter sugerido. Passei essas coisas por elas Dá uma olhada, vê se tem alguma coisa Mas aí eu lembrava também Eu lembrei dela falar assim Nos Estados Unidos Antigamente E em algum lugar no interior também Até hoje Mas nas cidades grandes não Você assustava Você ia no Walmart Algum lugar assim Você estava assim E não era época de pandemia não Hoje é pandemia Mas naquela época não tinha pandemia Estava assim, da distância aqui na Helenita A mulher passava nessa distância e falava assim Desculpa Tipo assim, eles diziam que tinham uma bolha E invadiam a minha bolha É que o americano ficou criado assim É muito ruim É exagerado Mas havia essa educação extrema Sabe? Uma educação extrema Nunca se larga carrinho em qualquer lugar Você põe o carrinho de volta no lugar certo Você não fica Aquele monte de carrinho Para ter que empregar alguém Para guardar os carrinhos Não Entendeu? Então a série de coisas Para eles é impensável Impensável Então Hoje Minha esposa disse que vai Por exemplo no mercado As pessoas esbarram nela assim E não pedem desculpa E cada marmanjão E às vezes Pessoas de idade E pessoas assim Sem nenhum respeito Agora Eles não respeitam nem os pais Você acha que vão respeitar os outros? Entendeu? Então quando você fala educado Acho que vocês não precisam nem prolongar muito isso aí Mas você sabe o que eu estou querendo dizer Uma pessoa educada Acho que você sabe mais do que eu Acho que não sou muito educado Igual devia ser Mas Eu acho que Está faltando demais A educação E quando eu falo educação Eu respeito Para os mais velhos Para os doentes Para os diferentes Para as mulheres Aquele negócio de dar o lugar primeiro para a mulher Seja quem for Não precisa ser sua esposa Ajudar Abrir a porta Aquela coisa antiga Que ninguém mais faz Ninguém mais faz Mas como era bonito Antigamente Pedia benção Né? Assim Algumas coisas mudam E não tem problema mudar Pode ter outras maneiras De ter respeito Mas ter respeito Não responder para o pai de qualquer jeito Não gritar com ele Sabe? Assim Por mais que ele discorde dele É seu pai É seu pai Então assim Existe uma cultura hoje Que não está desenvolvendo Educação mínima Educação mínima E nós queremos Criar Uma geração Educada Que vai se diferenciar No meio de geração Que não tem educação Vai ter educação Mesmo que o outro não tenha Vai ter Dar um lugar para o outro Sabe? Dar um lugar para o outro Respeitar o outro E como eu disse Principalmente com Os mais velhos Os doentes Os diferentes As mulheres E os mais fracos Nós precisamos criar Uma cultura De educação E de respeito E terminando O sete Se você lembrar De alguma coisa Algum aspecto Fundamental Que eu não comentei Fique livre Depois para sugerir Tá? A gente pode aumentar O número sete Não é mágico Pode ser oito Nove Desde que não encaixe Nesses outros Desde que não seja Um sub-item Desses outros Mas seja algo Que eu esqueci De falar Mas essa é A minha lista De desejos Para a nova geração Uma nova geração Que vai ser sal E que vai mudar E que vai mudar A sociedade Que vai ser diferenciado Eles vão ser Diferentes Do que a maioria Dos alunos E a maioria Da sua geração E se eles Tiverem essas qualidades Elas serão Diferentes E serão respeitados Aborrecidos Ou aborrecidos Mas vão fazer Uma diferença Muito grande Muito grande Então sete Esforçados O que eu quero dizer Com esforçado Quer dizer Que não tem Preguiça É pessoa Diligente Tem raiva De preguiça Indolência Ócio Uma pessoa Que realmente Acredita No esforço Acredita No trabalho Acredita Na persistência Na perseverança E como Isso pode ser Refletido Na prática Vamos dar Alguns exemplos Quantas Pessoas Adolescentes Não Leem Livros Não Leem Livros Não na nossa escola Nossa escola é obrigado Mas Meu neto Estudando nos Estados Unidos E não lê livro Meu neto De 14 anos Que coisa horrível Não lê livro Se precisava Ficar aqui Mas Livro Gasta trabalho E quantas Às vezes Até começa Livro Mas não termina Sabe o que é O esforço É de começar E terminar Seguir o pensamento Do início Até o fim Isso muda A pessoa Ela é diferente Ela é uma pessoa Que persevera Ela começa E termina Alguém disse Um tempo atrás Que tinha uma pessoa Que era cheia De iniciativa E zero De acabativa Quer dizer Começava 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 Mas não terminava Nada Não adianta A pessoa Que é esforçada Dirigente Ela não Deixa Sem terminar O que ela Começa Logo Ela vai começar Menos coisa Porque ela sabe Que vai ter que terminar Então ela não começa Então a pessoa Esforçada Ela vai até o fim Começa um livro Termina o livro Não fica lendo Só manchete Só coisinha Na internet Não Começa e termina O livro inteiro Isso É uma pessoa Diferente Tá Uma pessoa diferente A pessoa Que sua Em cima De Um problema Matemático Que não consegue Resolver Mas fica em cima Até achar a solução Sem pedir ajuda É a pessoa Esforçada Eu tenho que saber Eu tenho que saber E fica aí Em cima E fica em cima E não quer Não consigo Não consigo Nós temos uma geração De preguiçosos Que é a resposta na hora E a pessoa Que for esforçada Ela vai ser diferenciada Ela vai ser diferenciada Na sociedade Porque aquele problema De matemática Na vida dela Vai ser uma série De problemas Que surgem na vida Você não pode ter preguiça De resolver Você tem que resolver Você não vai poder Chamar ajuda Entendeu Então nós precisamos Criar pessoas Que não começam Coisas sem terminar Que não desistem Porque acham muito difícil Pessoas perseverantes Insistentes Pessoas dirigentes Esse tipo de pessoa Vai brilhar Na sociedade Tá Essa pessoa Vai subir na empresa Vai subir no governo Ela vai subir em qualquer lugar A pessoa dirigente Esforçada Que não tem preguiça Ela vai ser bem sucedida Ela vai ser bem sucedida É a chave Para o sucesso Precisa perseverar Em atividades Chatas E monótonas Ah, tá muito chato Persevere Continua Um grande par da vida É chato mesmo Um grande par da vida É chato Tem que fazer Não pode fugir De coisas chatas Coisas monotas Coisas cansativas Eu não gosto E tem resiliência Para reagir Diante de reveses E infortunios É uma pessoa Que não se deixa Abater Com coisas negativas Ela cai Mas ela levanta E ela começa novamente Resiliência É uma pessoa Então tudo isso Está envolvido Na pessoa Não ter preguiça A pessoa ser esforçada Vocês conseguem Ficar alegres Pensando em uma geração dessa? Já pensou? Umas pessoas dessas Não é maravilhoso? Não vai fazer diferença Na sociedade Não vão brilhar Vão ser pessoas Diferenciadas Que vão ser sal Terminando então Eu só queria dar uma dica Para a segunda parte Que é tarefas suas De cada escola Onde você estiver De cada área que você estiver A segunda pergunta É como plantar E cultivar esses valores Eu quero que você só faça isso Na base E na família também A família pode fazer isso Deve fazer isso A família deve fazer Os pais E a escola deve Constantemente Fazer isso também A escola deve Constantemente fazer Reavaliar Sabe? O que nós estamos fazendo O que nós estamos querendo E Como Vamos Formar Uma geração Com essas características Então você deve fazer Três perguntas E essas três perguntas Devem sempre estar Circulando no meio Da família E da escola Nos diferentes níveis Primeiro O que estamos fazendo Já estamos fazendo O que estamos fazendo Que contribui efetivamente Para esses alvos Tem algo O que nós estamos fazendo Que já está fazendo isso Por exemplo A Estela Que é da biblioteca Deu para mim Não Todo mundo está lendo os livros Todo mundo está terminando os livros Então É uma coisa Que nós estamos fazendo Já estamos fazendo Na escola cristã Os meninos estão lendo Em português Em inglês Espanhol E estão começando o livro Terminando o livro E não sei em que série Que eles começam a gostar Mas Espero que Chega no pico do monte E Na marra E depois Começa a pegar o embalo Mas assim Eu estou Dando só um exemplo Tem muita coisa Que é feita na escola Que já está Contribuindo para isso Então não estou falando Uma coisa Que você tem que reinventar A escola Não Tem muita coisa na escola Que já está fazendo isso Então a primeira pergunta O que nós estamos fazendo Que está fazendo isso Efetivamente Está sendo eficaz Está levando para isso mesmo Temos frutos Que mostram isso Segunda pergunta O que poderíamos fazer Que seria mais eficaz Para isso Como poderíamos melhorar Nós Alguma O que nós poderíamos fazer Para melhorar a atividade Que já tem Ou para ter uma outra atividade Entendeu O que poderíamos fazer Que seria mais eficaz É a segunda pergunta E a terceira Que é não menos importante O que estamos fazendo Só por costume Que poderia ser eliminado Da nossa rotina Porque às vezes É tanta coisa Que tem Que você só vai conseguir Melhorar Se você eliminar Certas coisas Que na época Tinha valor E hoje Não está produzindo resultado Então nós Constantemente Temos que avaliar Na família Tem coisas Que tem que mudar A rotina Não Isso não está contribuindo Isso não está ajudando Isso está sendo só feito Por obrigação Só rotina Não está produzindo efeito O que podemos eliminar Para dar espaço Para fazer coisas Que dêem mais resultado Essas três perguntas Eu acho que toda escola Deve fazer constantemente A escola cristã Desde que começou Tem essas perguntas E tem feito muito disso aí Eu quero dar dois exemplos Para vocês só De ferramentas Muito úteis Uma foi Filosofia para crianças Meu pai viu o artigo De um judeu Lá em Nova York E depois Descobrimos Que tinha no Brasil Em Campinas Não era Filosofia para crianças É educação para pensar É Mas Os princípios De educação para pensar São exatamente Entendeu? Então nós não precisamos Limitar A nossas ferramentas Podemos usar ferramentas Que já tem por aí Que contribuem para isso Que querem o mesmo alvo Certo? Só avaliar se nós estamos Fazendo direito agora Ou se poderia dar uma renovada Só isso E o outro exemplo É o Líder em mim O programa Líder em mim Tem muito dessas coisas Aqui que nós estamos falando Que o Líder em mim É um programa Que está promovendo Criatividade Originalidade Iniciativa Guerra Desperdício Assim Uma série de coisas De intencionalidade E muitas dessas coisas Já estão também Contidas no programa Líder em mim Que também é uma coisa Que foi visto Aí afora E pegamos Então Constantemente As escolas Podem Achar Ferramentas Por aí Que podem nos ajudar E não precisamos Começar do zero Podemos pegar Essas ferramentas E trabalhar com elas Então Quem sabe Durante o ano A gente poderia pedir Resultados Das equipes de gestão Das equipes dos professores Dos níveis Vocês responderam Essas três perguntas Quais foram as suas respostas Para essas três perguntas O que vocês estão fazendo Que contribui O que poderia contribuir melhor E o que vocês poderiam dispensar Que está gastando tempo e energia E não está produzindo Essas são coisas Que a gente tem que fazer Constantemente Renovando Lembra só de um problema Não descarte nada Precipitadamente É muito caro Implantar um sistema E ele às vezes demora Dar fruto Então não pode Sabe Arrancar Ah, ele não deu ainda Peraí, está crescendo Vai dar Demora Às vezes Essas questões Demoram um pouco Então tem que tomar Então tem que tomar muito cuidado E não descartar Sem analisar direitinho O que está acontecendo Então essa é a nossa palestra de hoje Espero que tenha Suscitado muitas ideias em sua mente E muitos desejos E muita fé De que isso não é um Como é que chama Uma coisa impossível Um delírio Uma utopia Não é uma utopia É possível Meus pais Trabalharam Com seis filhos E em vários filhos Adotivos Eles trabalharam Essas coisas Não era Discurso Era prática E teve efeito Faz quantos anos Meu pai morreu Minha mãe morreu Faz quantos anos O efeito Que eles ensinaram Continua É isso É poderoso Se você afetar Profundamente A vida de poucas pessoas Você pode ter um efeito Que você nem imagina Sobre a sociedade É isso que a gente precisa pensar É isso que vale a pena Essas coisas não valem a pena não Isso vale a pena Que Deus abençoe vocês